o pessoal é recentemente postei um vídeo aqui no canal mostrando essa galinha e como ela tava choca e fazendo o ninho para colocar dando uma dica aí como preparar o ninho para colocar as galinhas para chocar e a taxa de eclosão foi muito boa usando aí a forma de colocar e fazer o ninho e ela infelizmente né depois que nasceu os pintinhos acabou que teve alguns predadores aqui e aí acho que de nove pintinhos só resta acho que três e ela chocou novamente ali ó na casinha onde fica a ração ali ó tem um buraco ali tirou a telha no caso ela sobe ali e desce e fez o ninho lá dentro botava lá eu fui deixando e depois que eu vi que ela tava choca aí eu coloquei o preparei o ninho né para ela ficar para não ficar só na terra e tinha aí nove ovos e ela chocou e nasceu nove pintinhos o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte quando a galinha faz ela bota lá vai deixando os ovos no lugar onde ela fica fica no caso aí eu só coloquei o é preparar o ninho só para não ficar só na terra mas coloquei um pano né qualquer tipo de tecido menos nalho né até coloquei na dica que eu falei no no vídeo aí para ela não estar colocando nalho se tiver colocando saco de nalho essas coisas não prestam porque esquenta muito e no caso aqui ó os pintinhos já estão aí com três dias de nascidos tirei ela do ninho ali e agora eu vou preparar um lugar ali no pinteiro para colocar ela com os pintinhos pessoal curioso que os ovos dela aí ó nasceu nove pintinhos oito brancos e só um preto e no caso aí só um que não é pescoço pelado na verdade dois né dois não é só pescoço pelado aí ela já tá indo ali para o pinteiro ó vou colocar ela lá e mostrar como mais estarei falando mais para vocês então pessoal a taxa de eclusão aí ó 100% como eu falei são nove pintinhos e só tem dois que não é pescoço pelado e no caso um preto e os outros tudo branco mas porque isso aconteceu né que os ovos dela e nascer tudo branquinho aí quase tudo só um aqui e preto porque o galo que ficava com as galinhas com as galinhas e inclusive com ela que ela ficava solta também era um galinho branco um galinho da raça a legórnia que eu tinha aqui e recentemente eu tirei ele mas ficou aí os pintinhos dele também ó pessoal e essa galinha aqui pessoal é bem cuidadosa com os pintinhos né e ela ela cuida bem e também é bom é boa para chocar e também é boa para chocar né rapidinho ela deixa os pintinhos já quando tá já grandinho e já começa a botar e já choca já começa aí uma nova produção mas infelizmente o que acontece é que muitas vezes tem muito credador aqui então os pintinhos acabam a gente tá sendo devorado e aí não consegue criar mas ela faz a parte dela né que é de cuidar bem cuidadinho e também a parte de chocar porque tem galinhas que demora bota e demora para chocar já tem outras que é bem rápido né bota pouco mas logo ela já começa a entrar no choco e depois logo em seguida já tá choca aí começa a eu coloquei a comida no chão porque eles ainda está pequeno então dá para comer por aí mesmo bebedouro tá ali que é a ali ó mas depois eu vou colocar o comedor normal pessoal esse foi o vídeo hoje quem assistiu até aqui muito obrigado que Deus abençoe até o próximo vídeo se Deus quiser e é nóis e no caso eu estarei mostrando mais aí se desenvolver ou se os predadores não pegar vamos torcer aí para criar né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.